Estou aqui na pandemia, estou em casa e para passar o tempo vou inventar aqui umas bolinhas de sabão para passar o tempo aqui. Olha usando máscara aí gente, vou tirar aqui só para fazer um trabalho aqui. Uma caneca d'água aí, pega uma caneca d'água, um pouquinho d'água e sabão, olha. Peguei o sabão, para animar a criançada aí que está na casa aí no trabalho, inventa umas bolinhas de sabão para ele, que é brinquedo de criança né, depois, bate aqui ó. Pessoal, muito bem. Peguei um grampinho de cerveja, isso aqui ó, isso aqui de floral de roupa. Bom, eu estava esquecendo agora, eu tenho que assoprar né, e a máscara. E aí, eu tenho que assoprar a criança, e aí eu tenho que assoprar a criança. E aí, eu tenho que assoprar a criança. Aquele lápis de cerveja refrigerante né, e esse aqui ó, vamos ver se sai bolinha então. Vamos lá, gente. Não fica saindo bolinha não, hein? Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. O que é agora, gente? Agora tem que sair, louco, senão eu vou passar vergonha aqui. Oi, gente. Tchau. 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 deu certo, tá? Essa cornetinha aqui, ó. Compra aqui para o lugar do 99, vamos ver. Ah, não tá soprando, não. Vai para isso aqui, vai dar certo. Ó. Cornetinha aqui, né? Ó, ó, ó. Atenção. 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 Acabando o sabão nele. Põe essa tampinha aqui, ó, tampinha de, que tem assim de vasilha assim que usa, vou pôr nela, aí eu fiz um fuguinho aqui, ó, um prego, um pontinho de faca, vamos ver se alguém vai servir. Opa! Olha aí! Olha aí, ó. Dá para as crianças aí ficarem brincando aí, ó, pegar dois aqui, um copo cada um, e as crianças, as pessoas aí entram brincadeira e ver quem faz a bolinha maior, bolinha de a bolinha. E aí, ó. 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 Pessoal, vamos ver dentro do copo como é que fica, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí E aí, ó. E aí, ó. Isso aí, pessoal. Essa brincadeira aí para as pessoas, para a criança, passar o tempo, essas pandemias estão fechadas. Agora vou usar o sabão para lavar a mão, né? Tchau, pessoal. Tchau. Positivo. Fica com Deus aí. Tchau. 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 Tchau.